Música 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 So guys what's up everybody I wish you a happy new year and welcome back to my youtube channel Today we are going to talk to our college Gyan Ganga Tech Fest So the scene of Tech Fest It's DJ night and it's coming I'm not doing all my artist's It's just that I don't know his name The person who wrote the song That person is coming to play And it's a scene It's coming from here almost 7 days All the fans have reached, I'm always late Now I'm coming to the office So I'm leaving here And I'm going with Sandesh There's no scene of I-Road We'll get back to college There's a scene like that I'm sitting in the car I'm not running Sandesh's work Now Sandesh's car And he's running Sandesh's hi to my vlog Why are you running the car? Sandesh's running the car When I'm sitting in the car I don't know why he's running the car Because I'm laughing Maybe I'm learning Whatever the fans are They're running the car I said don't come to anyone Because we'll reach in the take-face And the scene is like In Javalpur There's a lot of traffic Why? Because Rai Talbari road It's all from Bichanagar Now let's see what happens And what happens I'm going to go to college I'm making this video And I'm going to continue I'm going to continue So finally guys We are in the college What do you want to say hi to my vlog? You want to say hi to my vlog? Why? Subscribe and subscribe Don't do it 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 I'm going to die Control Control I'll show you in college How big is it? This doesn't make sense show us I'm like Are you in a maze? What? Have you seen in the corner? What? I've been there Can't videot Hopefully Please 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 Agora, olha como ela se bateu. Step 2, não sei. Masaru. Masaru, você vai de um vlog? Masaru, você vai de um vlog? Masaru, você tem uma galera muito enorme. Eu diria que é uma falha do que é uma companhia de colar. Mas todos aqui. Você também está pass-out. Você também está fazendo um MBA aqui. Você também está fazendo um MBA aqui. Eu tenho um pão. Mas o outro é assim. Agora a gente está no final. Vamos ao mesmo tempo, então vamos para. é A A A A A Sim, vai no final do meu blog. É tudo mais legal. Sim, vai no final do meu blog, ou não você não vai ter a tênque-paste atende? Sim, irmão, você é uma tênque-paste atende? Não, não. Subscrever-se. Não, não. E depois você não vai falar isso. Primeiro, eu falo assim. Não sei se você não. Não sei se se você não está em certo? Todos os outros pensam bem, é muito triste, então,issen você não vai ter a tênque-paste atende? A gente não vai ter a tênque-paste atende? O que? Eu falo, tem que a tênque-paste atende? Como você está? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fica linda! Fica linda! Fica linda! Fica linda! Faça o que as pessoas não dão. Fica linda, fica linda. 119 likes! Fica linda! o 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